Oi, cara, ligou! Olha o que chegou, gente! Ai, até queria ficar animada! Minha placa de um milhão! Olha, vou mandar um negócio pra vocês. Acreditem ou não, eu não tinha recebido minha placa de 100 mil. Então, eu acho que essa é de um milhão. Aí, na hora que eu desci, eu já falei pro Rafa. Falei, amor, pega a câmera que a gente precisa filmar isso aqui. Ai, gente, eu vou abrir com vocês. Sabe por quê? Porque essa placa aqui não é minha, é nossa. Graças a vocês, esse canal cresceu tanto. Quer dizer, eu tô agradecendo o antigo, porque... Pai, peraí, 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 peraí. Ai, meu pai amado. Gente! Ai, eu não tô acreditando! Pera. Pera, pera, pera. Ó a Kira, linda. Gente! Olha aqui! Que linda! Caramba, a barba. Ai, peraí, sim, um milhão. Ai, meu Deus do céu! Gente, olha que lindona! Meu! Meu! Nossa, que senhor! Gente, gente! Eu vou pendurar. Onde que eu vou pendurar? Olha que linda! Olha isso! Não, eu tô passada! Ai, eu tinha que abrir com vocês, gente. Não tinha jeito. Ai, que bom! Que bom, que bom, que bom! Que bom, eu tô muito feliz! Olha, eu tinha que abrir com vocês, primeiramente, pra agradecer. Esse canal só cresceu da maneira que ele cresceu. E só atingiu essa marca aqui de um milhão por causa de vocês, tá? Por causa de vocês. Vocês, desde o começo, estiveram comigo, confiando no meu trabalho, chega mais pertinho de mim. Confiando no meu trabalho o tempo todo, me indicando pras pessoas, falando de mim. Então eu devo muito a vocês. Desde o início, vocês me trataram sempre com tanto carinho, com tanto amor. E se não fosse esse carinho, esse amor que vocês me dão, mesmo virtualmente, eu não sei se eu teria forças pra continuar, se eu teria tanta vontade de dar o meu melhor. Mas eu quero sempre dar o meu melhor e dar mais e mais pra vocês, pra retribuir todo esse carinho e amor que vocês dão pra mim. Obrigada, de coração! Ó, 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 a outra já tá aqui, sabateando pra lá pra cá, tá querendo ter minha placa também. E ó, essa placa aqui não é minha, essa placa é nossa. É a placa do nosso canal. Então, mais uma vez, obrigada de coração por estarem aqui comigo. Obrigada por me darem forças diariamente. Obrigada por me indicarem pras pessoas. Obrigada pelo carinho. Obrigada, obrigada, obrigada! Eu sou muito grata a Deus por ter cada um de vocês na minha vida. Um beijo, nossa placa!